Olá pessoas do YouTube, aqui quem fala é o Sword Lunge e sejam bem-vindos ao episódio 29 de Tales of Fantasia para Playstation 1. Eu estou aqui voltando na casa do Morrison, só para mostrar para vocês que se vocês entrarem aqui, vocês podem falar com o descendente do Morrison do presente. Só que eu recomendo que vocês não façam isso porque vai ser uma longa conversa que eu acho que vocês não vão ter paciência de acompanhar. Mas o que é mais importante nessa casa é que vocês continuam tendo a capacidade de dormir gratuitamente na cama dele. Então isso aqui basicamente é um hotel gratuito para a gente. Beleza, e agora outra coisa que vocês devem saber é que nessa casa vão ter alguns vendedores que vocês podem se aproveitar. Um vendedor que vende itens para vocês, só que não é a minha intenção fazer isso no momento. Mas basicamente é isso. Ah, tem outra coisinha que eu posso fazer também, uma outra coisinha. Tem esse cara bem aqui, se vocês falarem com ele, ele vai dizer Meu nome é Curio. Eu sou um artista cuja inspiração vem das curvas lindas do corpo de uma mulher. Ei, você tem uma revista de putaria. Curvas, curvas, curvas. Se você me deixar ficar com essa revista... Melhor, você poderia me deixar ficar com essa revista? Por favor? Sim. Oh, baby, baby. Muito bem. Isso realmente é muito inspirador. Por favor, receba isso em troca. E você recebeu Curious Mirror. Basicamente, esse item adiciona uma opção no menu de opções. Cadê? Battles. Oh. Menos Shared Display. Vocês podem alternar entre Sprite, Portrait ou SD Portrait. Olha só, mudou. O retratozinho que fica do lado do nome dos meus personagens. Opcionalmente, vocês podem fazer isso. Ou vocês podem colocar SD Portrait. Aí ficam uns... Uns retratos super deformados. Só que eu vou deixar o Sprite mesmo. Beleza, vamos embora daqui. Isso aqui é só um pequeno easter egg do jogo. Não é tão útil assim. E lembrando que eu... Nesse jogo é possível vocês pegarem duas Nauti Magazines. Então, mesmo que vocês deem uma revista pra ele, ainda fica uma Pupiclart. Então, é isso. Vamos agora pra nosso próximo dungeon, que será a Cavela do Volt. Essa plaquinha aqui fala... Vento é o nada. A terra é a criação. A água é a destruição. O fogo, o poder. Eu não sei o que ele quis dizer com essa... Essa canção. E aqui pegamos mais um Holly Bottle. E aqui teremos mais balzinhos. Notavelmente, dois Lavenders. E aqui mais dois balzinhos. Life Bottle e... Shield Ring. Ah, Shield Ring é um... É um equipamento interessante. Porque vocês sabem que os nossos magos, como no caso Mint, Clart e... Mint, Clart e a Art, não podem equipar equipamentos da categoria Shield. Exceto se for Shield Ring. É o único equipamento dessa categoria que os nossos magos podem equipar. Então, eu vou colocar na Mint. Porque como ela é a nossa curandeira, ela tem que ter prioridade em sua proteção. Ah, e acabou o efeito do meu Holly Bottle. Então, vamos usar mais um. E entrar nessa porta. E não tem nada aqui atrás. Beleza? Aqui temos uma porta trancada. Então, vamos seguindo reto pra cá. E de repente, surge uma cena. E os ninjas falam. Falam. Você... Melhor, quer dizer... A garotinha fala. Vocês se esqueceram do caminho do Shinobi? Voltem para a vida dos ninjas. Se vocês voltarem logo, eu providenciarei para que o chefe perdoe vocês. Silêncio. Você não compreende a supremacia do Lorde Daos? E a garotinha fala. Vocês estão sendo enganados. E o ninja. Se você ficar em nosso caminho, nós iremos te dar a morte mais desonrosa possível. Vocês não me dão escolha. Eu irei executar o meu dever de acordo com o caminho do Shinobi. Preparem-se. Rápido demais. Maldição. Quem é... Ei, espera aí. Ela foi embora. Iaah! Alguém está gritando. O que foi que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Pobrezinha. Ela está se machucando. Ei, pessoal. Vocês estão sentindo um cheiro de queimado? Esses movimentos involuntários... São até piores do que um surto psicótico. Ela vai sentir muitas dores de manhã cedo. Cara, isso deve realmente doer. Aí ela fala. Eu não consigo me mover. Ela precisa da nossa ajuda. Class, você salva ela. Sim. Você deve executar aquele teu negócio de cavaleiro na armadura brilhante. Seja um homem e salve a pobre garotinha. Cara, você tem que salvá-la. Espere. Por que todos vocês estão me pressionando para fazer isso? Iaah! É, eu acho que é agora ou nunca. Ah, os dois ficaram pegando choque. Mas os dois acabaram saindo do eletroacultamento. E a Art fala. Cara, isso não pareceu nada divertido. Você está bem? Sim, de alguma forma estou bem. Class, você está machucado? Na verdade, não. Eu apenas não consigo mais sentir os meus dedos nesse momento. Então, quer dizer que a alta tensão tende a fazer isso com uma pessoa. Eu sinto muito, pessoal. Então, o que você está fazendo aqui, de qualquer forma? Com um espírito poderoso à solta, não é exatamente o lugar ideal para uma criança jovem como você se perder. Ei, olha só as roupas dela. Não é um tipo de roupa que a gente vê todo dia. Perdoe-me, eu preciso ir. O que há de errado com ela? Quem sabe? Ela saiu correndo de repente. Eu diria que nós devemos seguir o exemplo dela e também seguir em frente. Então, vamos nessa. Essa garotinha é uma moça que vai entrar no nosso grupo futuramente. O nome dela é Suzu. Só dando um pequeno spoiler. Bem aqui, vocês precisam equipar o Sorcerer's Ring em qualquer um dos aliados de vocês. Inclusive, eu posso colocar no Chester. Que é o nosso aliado que não está ativo no grupo. Mas, mesmo assim, o jogo permite que vocês utilizem as faíscas do Sorcerer's Ring. E ativem o circuito elétrico. E eu consegui Garn Fragments. Isso aqui é uma arma para o Clart. Deixa eu equipar logo isso. Olha só, é uma arma bem mais forte do que a arma atual dele. E é uma arma não elemental. Cadê? Equipar. Ó. É uma arma não elemental. Então, o que é uma grande vantagem para mim. Então, vamos dar o fora daqui. Vamos atravessar aqui o portal, se for possível. Mas, não antes de termos uma batalha contra chefes. Ou melhor, contra inimigos. Hatamoto. Caramba, eles estão batendo em mim. Isso não é justo. Morra, Luna. Futuralmente, quando eu tiver dinheiro, eu vou comprar Mystical Rune. Para agilizar as magias dos meus aliados. Aliás, outra coisa que eu tenho que fazer. Eu tenho que desativar esse Sharpness da Mint. Que isso vai me atrapalhar. Então, vou seguir Arthes. Mint. Eu vou tirar Sharpness. Beleza. E vamos continuar atacando os inimigos. Lindamente. Utilizando nossas técnicas supremas. Pronto. Morreu mais um inimigo. E vamos continuar atacando os inimigos. E vamos continuar atacando os inimigos. E vamos começar. E vamos começar. E agora vai rolar mais uma cutscene bastante emocionante. Não aqui, porque aqui não tem nada. Mas é nessa próxima tela aqui. Ah, e pensar que você seria capturada Em uma armadilha tão simples assim E agora, o que você vai fazer? Obedeça-nos Ou talvez você prefere a morte Nós temos que salvá-la Por favor, Klaes, salve-a Ajudar garotas é tipo o seu trabalho, não é? Pelo menos a etiqueta demanda que você ajude, Klaes Vamos lá, cara Faça o seu melhor e aja como um herói Ei, ei, por que vocês estão me forçando novamente a fazer isso? Não, não em lugar como esse Droga, chegou a hora do round 2 Ufa E é o seguinte, pessoal Essa batalha não é obrigatória que vocês vençam Mas, por uma questão de honra, eu vou tentar vencê-las, né? Eu vou até utilizar aqui um Flare Bottle Uma outra coisa que vocês podem fazer pra vocês se salvaguardarem É utilizar Hauer Glass Assim vocês paralisam os inimigos e eles ficam vulneráveis aos ataques de vocês muito mais facilmente Como eu tô fazendo aqui De novo, Hauer Glass Tome isso, camaradas Ó Assim dá mais chance de atacá-los sem que eu seja interrompido pelos ataques malditos dele Ó, já matei um Vamos matar esse outro aqui Cuidado Que eles vão... Não deixa eles... Não deixa eles deixarem vocês encurralados, pessoal Que isso é uma coisa muito perigosa Ó, já tem só dois inimigos Acho que eu vou deixar esse inimigo que tem a cor diferente por último Por uma questão de estratégia Opa Ó, tô encurralado aqui Isso é perigoso Encurralamento é uma coisa muito perigosa nessa batalha É porque vocês estão sozinhos E não tem a mente pra ajudar vocês Então é uma coisa que vocês tem que evitar Ao máximo Opa Droga Eu vou começar a me curar aqui, pessoal Curar é uma coisa muito importante Especialmente quando a gente tá sozinho Agora eu tenho que matar esse ninja bem aqui Agora só sobrou esse ninja aqui Pronto Opa Ele causa muito dano em mim Opa Caramba Deixa eu me defender aqui Agora eu posso soltar meu poder especial Vou usar agora nele Volte aqui Droga, ele fugiu Se eu tivesse pegado todos os hits seria tão legal Mas tudo bem De novo De novo Outra coisa que eu posso fazer aqui É utilizar Orde Gel Se ele conseguir reduzir meu HP novamente Pra um patamar baixo Eu consigo repetir esse golpe nele Aliás, eu quero ver quanto de HP ele tem Deixa eu ver aqui Magic Lance Caramba, ele tem muito HP Esse cara é muito Invencível Vamos aqui Vou fazer o seguinte Eu defendo E ataco Cadê? Defendo E depois ataco Fico ele Deixo ele encurralado na parede Acho que é a melhor opção que eu tenho nesse momento Vem a camarada Agora sim eu peguei ele De jeito Se ele conseguir furar meu bloqueio Eventualmente eu posso repetir o meu poder especial Que eu usei antes Não sei se você se lembra Quando eu tava na vila de Miguel Quando eu tava na vila de Miguel Eu aprendi uma técnica especial Deixa eu ver se eu consigo usar essa técnica de novo Venha me ataca Se você for capaz Agora Toma isso Strong in Blade Pronto Matei ele com estilo E lembrando pessoal Essa batalha aqui não é obrigatório que vocês vençam Mesmo que vocês pecam essa batalha O jogo continua normalmente Mas eu resolvi mostrar pra vocês Um método de ganhar essa batalha De maneira bem honrosa Que é usando nosso poder especial Que a gente aprendeu no flashback E o Clássio fala Uf uf Estes caras eram difíceis de derrotar De qualquer forma O que que você está fazendo aqui Se é um segredo Então tá tudo bem Mas você pelo menos poderia nos dizer qual o seu nome Meu nome é Suzo Prazer em te conhecer Suzo Você gostaria de continuar a jornada conosco Eu devo recusar Mas obrigado por me salvar Mas eu preciso seguir o meu caminho Eu me pergunto Por que ela tem tanta pressa Ela vai ficar com a boca calada Ela mantém o seu segredo desse jeito Então eu acho que nós nunca saberemos Eu sei Eu conheço alguém Que deveria seguir o exemplo dela E quem seria esse alguém? Nossa eu me pergunto Talvez as razões da Suzo Não sejam da nossa conta Nós podemos especular sobre ela Ou nós podemos ir atrás do Volt Eu acho que a segunda opção é a mais adequada Eu concordo Aliás eu acho que eu traduzi errado ali Que o Clássio falou Já que ela fica sempre tão calada De boca fechada Nós nunca saberemos Aí o Chester fala Eu conheço alguém que deveria seguir o exemplo dela No caso ele estava dando uma indireta para a arte Só que eu traduzi muito na pressa E não peguei uma coisa muito literal Mas enfim pessoal Pegamos Orange Gel E aqui é o seguinte Vocês precisam pegar uma passagem secreta Que tem por aqui Eu dei a volta para o começo do dungeon Mas logo ali a frente Eu vou ter que entrar em uma passagem secreta na parede Para eu continuar minha aventura Agora temos aqui Poison Toad Tome isso Tome Luna Pronto Esse aí foi fácil Mas vamos nessa Que eu quero pelo menos conseguir derrotar o Volt Nesse episódio ainda Se eu tiver um pouco de sorte Vamos seguindo para cima Até a gente voltar Onde a gente estava Ativem esse circuito aqui E atravessem Acho que é bem aqui Essa parede aqui é falsa Vocês podem atravessar E utilizar Utilizar Ativar essa switch aí Pronto Agora temos inimigos De novo Inimigos Tome Tome Lintin Tiger Blade Indignation Aliás Estão percebendo que eu não estou usando o Chester ainda Porque o Chester ainda está muito atrasado em relação aos demais aliados Mas conforme eu for vencendo mais batalhas Vocês vão perceber que o Chester vai ficar mais forte Porque nesse jogo Melhor nessa versão do jogo Todo mundo ganha experiência Até mesmo os inimigos Os aliados que estão fora de batalha Então o Chester vai ganhar novos níveis Mesmo ele não estando participando Quando eu estiver com o nível um pouquinho mais próximo dos demais aliados Aí eu Me daria o luxo de utilizá-lo Especialmente quando a Suzu entrar no grupo Aí eu posso tirar A mim Ou eu posso tirar o Clart e a Art E colocar os dois Aliás eu ativei essa switch Mas o que que abriu exatamente Que eu não estou lembrado Será que eu tenho que vir para baixo? Aham Eu acho que era para cá que eu tinha que vir Ó Do lado direito Da sala com uma escadaria Indo para cima Existe uma passagem secreta Que eu já ativei Ó Essa passagem secreta abriu essa porta aqui Permite que vocês Ativem essa switch Beleza Aí agora vocês tem que ativar Isso aqui Peraí Tem que se ativar os dois ao mesmo tempo Correto? Deixa eu ver se dá tempo De eu correr até lá Vamos lá Eu tenho que atirar de longe E já está próximo da porta Para poder dar tempo De fazer esse procedimento Mas eu acho que não deu certo ainda Tome Ué Ele pode usar magias Maldito Como se atreve A fazer isso com a minha pessoa É Apesar dele usar magias elétricas Ele próprio não tem resistência A eletricidade Porque meu ataque Conseguiu atingi-lo Olha 4 mil gauds Isso aqui vai ser ótimo Para eu comprar novas coisinhas Depois Porque esse jogo Pode parecer que o jogo Dá pouco dinheiro Mas Mais para o final do jogo A gente vai ter tanto dinheiro Que vai sobrar E olha Que assim nem a gente se esforçar Só o fato A gente está lutando Com as batalhas Vai chegar o momento Que o jogo Não vai ter mais Novas coisas Para vocês comprarem Nas lojas Então Eventualmente Vocês vão ter dinheiro Aos montes No estoque de vocês Então não se preocupe Em relação a isso Temos aqui Apple E Bread Ué Eu não posso utilizar o bread Cadê o bread aqui Bread Peach Vamos aqui Alguns bread E pronto Aliás Meus aliados Não estão totalmente curados Totalmente Não está fazendo Seu dever Adequadamente Agora sim Vamos avançando E aqui vai ser O último desafio Da fase Deixa eu ver Para onde eu devo ir Aqui está trancado E aqui atrás Fala o seguinte O segredo Dessa sala O resto Está muito desgastado Para nós conseguirmos ler Hum Aqui é uma passagem secreta Que legal Saída de emergência Não toque Nesse selo Aqui embaixo Porque ele vai Ele vai teleportar vocês Para o começo do dungeon Então é uma coisa Altamente Não recomendável Para vocês fazerem E agora Deixa eu pensar O que eu tenho que fazer Se eu ativar Esse circuito aqui Aquela porta Se abre E se eu ativar Essa suite aqui Essa suite está quebrada Então vamos fazer o seguinte Vamos ativar Isso aqui Correr É eu consegui Atravessar com todo sucesso E por aqui Vocês vão conseguir Novos idos Tem outra suite Aqui na parede Que eu vou ativar Com todo sucesso E alguma coisa Se ativou Na sala anterior E aqui em cima Temos Silphic Broom É uma arma Para Archer Vamos equipar aqui É uma arma Do elemento vento Mas que ela é mais Forte do que a minha Arma anterior Muito mais forte Até acho Quase três vezes Mais forte Mas enfim Vamos seguindo Por aqui E aqui teremos Thunder Dragon Esse inimigo aqui Ele é um pouco Mais poderoso Do que o normal Então Vamos ser um pouco Mais agressivos Para evitar Uma morte Muito digna O nome dele Thunder Dragon Então Espero que a arte Seja esperta o suficiente Para não utilizar Ataques elétricos Contra esse cara Que pode ser Uma coisa muito ruim É Ela é esperta Ela vai usar Só o ataque God Breath Que é Elemento vento E até tira bastante Vocês vão perceber Que daqui pra frente No jogo Sempre vão ter Alguns dungeons Que vão ter Algum tipo de dragão Oculto Para vocês Lutarem Esse dragão Aqui É um encontro Bastante Raro De acontecer Nesse dungeon Em alguns dungeons Subsequentes Também vai ter Alguns outros dragões De outros elementos Que também são Encontros raros Eu acho que O primeiro dragão Que a gente enfrentou Foi em Varrola Plains No passado Que lá Era o dragão neutro Esse aqui é o dragão De trovão Depois vai ter o dragão De água Dragão do fogo Vão ter várias variações Desse inimigo dragão Aí São os paletes swaps Aliás Uma coisinha Que eu acabei de receber Cadê Runbottle Esse item Que ele dropou Pode ser uma arma boa No caso Strike X Rod Runstaff Moonfox Beleza Aí aqui Vamos equipar Deixa eu ver Se essa arma é melhor Do que a minha arma atual Strike X É só que ela é do elemento trovão Ele é mais fraco E é do elemento trovão Então não vale a pena Porque o próximo chefão Ele absorve o elemento trovão Então é totalmente Desnecessário fazer isso E agora que eu ativei Aquela switch Eu posso fazer o seguinte Espera aí Posso ativar isso aqui E correr Feito desesperado Para cá Será que dá tempo? Ah não Essa porta aqui se abriu Que eu estou percebendo Aí ativem essa switch Aí não sei o que Exatamente que abriu Ah Essa porta vai ficar aberta Por mais tempo Do que o normal Então atirem aqui E depois corram Feito desesperados Por aqui Aqui tem uma porta Aqui tem uma parede invisível Então por isso Que eu não podia Entrar aqui anteriormente Apesar de eu ter ido Por aquela sala Aí pronto Já estamos na iminência De enfrentar o chefão Aqui outra saída De emergência Deixa eu ver O que eu tenho que fazer aqui O que eu tenho que ativar? Hum Peraí Eu tenho que ativar esse Depois esse E depois esse Ah agora sim Entendi E vamos agora Para o chefão pessoal Deixa eu ver se estou Totalmente curado É estou Está de bom tamanho Vamos agora Enfrentar o próximo chefão Que será Nosso querido e amado Volt O espírito do trovão Esse que é o tal do Volt Ele fala uma língua desconhecida Eu não tenho ideia Do que ele acabou de dizer É o jeito Vamos enfrentá-lo aqui Não se esqueçam Não utilizem ataques De trovão Contra ele Especificamente Eu vou usar contra esses inimigos Aqui porque eles Merecem um pouco de De ataques Aliás Luna Agora cuidado Que de vez em quando O Volt Ele vai querer fazer Um ataque Muito parecido Com o ataque Do Maxwell Ele vai ficar Zanzando por aí Tentando se chocar Contra nós Que é uma coisa Muito irritante Mas Nada é possível Ele pode soltar também Thunder Blade Que é uma magia Muito irritante Mas não tira tanto dano Quanto poderia tirar Olha lá vem As investidas malditas dele Caramba Eu estou totalmente Cercado aqui Os meus aliados Tem que me ajudar De alguma forma Pronto Já matei Esse samurai E agora Não Não use Indignation Não faça isso Droga Eu pensava que a CPU desse jogo Era mais esperta Então deixa eu fazer Uma coisa diferente aqui Vou desativar Indignation Vou colocar God Breath No R2 Pronto Pronto Agora sim Ela só vai usar God Breath Assim eu espero Aí ataquei lindamente Mas uma outra coisa Que eu podia fazer É mandar a mente Usar Sharpness No class Para que eu fique mais forte Tome Tome isso também Pronto Agora eu estou mais forte Os meus ataques Tiram mais dano Do que o normal God Breath Tome Desgraçado Tome Opa Cuidado que ele solta Algumas centelhas elétricas De vez em quando Na gente De novo Mas eu acho que essa luta Não é tão difícil não Pessoal É só uma questão De vocês ficarem Pressionando ele Até ele falecer Miseravelmente Ué Eu absorvi o dano Ah sim Lembrando que eu Equipei nos meus Na Clart E na Mint Equipamentos que conferem Proteção contra o elemento Trovão Então está explicado Por que eu estou absorvendo Alguns ataques Desse inimigo Pronto Matei o desgraçado Consegui outra Damasco Sword E outra Emerald Ring Essa Emerald Ring Eu posso Upgradear Para um Fairy Ring Utilizando um Runny Bottles Só que eu já usei Todos os meus Runny Bottles Vou ter que comprar mais depois Nossa Parece que Ele já esfriou um pouquinho Agora Volt Vamos selar o Pacto Se nós pudermos É claro Você pelo menos É capaz De me entender Não é? Eu vou apenas Presumir Que o Espírito Que essas palavras Em sentido Que ele falou Significam sim Que tal Esse anel de Pacto Qual delas O Anel de Pacto Na verdade O Classic Está falando E sobre o Anel do Pacto Você sabe Qual deles Esse Espírito gosta? De fato Esse é um problema Eu acho Que eu vou apenas Colocar todos os Anel de Pacto Aqui à frente E checar Qual deles Reagem ao Espírito Tudo feito Aqui vai Aqui agora Eu ofereço Meu pedido Ao Espírito do Trovão Olha O Espírito do Relâmpago Pelo juramento Desse anel Que esse Espírito Me obedeça Meu nome é Clart Ah O Anel Sardonyx Está brilhando Eu não sei Por que o Clart Ficou na dúvida De qual o anel É o correto Para fazer o Pacto Com Volt Porque a gente Recebeu esse anel Especificamente Daquele cientista Em Euclid Porque ficou subentendido Que esse era o anel Necessário Para fazer o Pacto Então de repente Ele não sabe mais Qual o anel certo Ficou meio sem sentido Essa Essa fala Aí vocês descem aqui Um pouquinho E A gente percebe Que tem alguns Baúzinhos ali Ei Art Você poderia subir Na sua vassoura E pegar Aqueles baúzinhos Para a gente Por favor Ei Eu sabia Que vocês iam pedir Por isso Então Apenas espera Aqui um segundinho Aí o Chester fala Eu acredito Que você vai apenas Sai voando E vai ficar com os itens Ah Cala a boca Seu otário Eu não faço Esse tipo de coisa Ó Vocês estão percebendo Que tá rolando Umas tretas Entre o Chester E a Art Sempre o Chester Dá umas alfinetadas Na Art Porque parece Que ele não foi Com a cara dela Isso vai ser Uma coisa constante No decorrer do jogo Eles meio que tem Uma relação De amor e ódio Se é que vocês Me entendem Aqui está Você não deveria Ficar assim Mas eu odeio Esse Chester Eu odeio Ele Quem disse Que você tem Que gostar De mim Eu certamente Não gosto Agora Crianças Aqui não é lugar Para vocês Ficarem brigando Sim Sim Tem alguma coisa Te incomodando O Art Não Não é nada Eu apenas estou Um pouco irritada Aí adquiriu Emerald Ring E Star Cloak Nossa Eu já tenho Dois Emerald Rings E esse Star Cloak Deixa eu ver aqui Star Cloak É um bom É uma boa armadura Ela me confere Proteção contra Eu acho que Electricidade Não É sagrado Não Eu não sei Que símbolo é aquele ali Talvez seja veneno É Proteção contra veneno E água Vamos equipar Isso aqui na Mint Acho que Essa aqui é uma Das armaduras Ultimate Para os nossos magos Então Tenham isso em mente Aí agora Você tem que utilizar A saída de emergência Assim vocês voltam Para o começo Desse dungeon Mais rapidamente E pronto Pessoal Terminamos A caverna do Volt E agora O Clart Tem uma nova invocação Deixa eu ver aqui Artes Eu vou desativar a Luna E vou deixar só a Volt Que é uma magia mais forte Então é isso pessoal Espero que tenham gostado Desse episódio E vejo vocês no próximo Onde nós iremos continuar Nossa aventura Aqui quem falou Foi o Sword Lange E até mais Falouz E aí E aí